Música Estrada Ligação Maliana Vila, Bapouço Administrativo Cailaco, município de Bobonaro, condição ad. Tine-rua Nulo, na Timor-Leste, restaura na independência, caucunã, mas a comunidade Bara continua a ler com a infraestrutura básica, a necessidade de nós, eletricidade na estrada, e a comunidade Rússia Suku-Alu, não pertence ao posto administrativo Cailaco, município de Bobonaro. Se a comunidade Bara continua a ler com o posto administrativo Cailaco, a mancha Barreto da Costa Sintitristi, mas que apresenta uma proposta com a realidade, mas agora a comunidade continua a ler com a condição da estrada dificulta o movimento da comunidade. A estrada, como se Bobonaro está hoje, a condição da estrada pior, quando vai lá, não tem a comunidade, seria, 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 que era assim. Mas veja, Dalaruma apoiamos, o se, eze, mais só quando, na Yulung, baluatumai, seria, apoi, ou tempo, elisamos, seria, bele, apoi, ou demais, dúvida, estrada, selai, tempo vai, vai, quando vai lá, não tem a comunidade, mas se tem a comunidade, não tem a comunidade o movimento da comunidade, mas a comunidade é que a comunidade é que o governo tem a ter uma máquina de ser, não tenho a relatividade da administradora, e tem a comunidade, mas o governo tem o dinheiro, não tenho a comunidade, mas o ministério da obra pública, não tenho a comunidade. A comunidade Cailaco Cristiano Gouveia de Fátima, o governo atual ao plano política, notar orçamento rodeada a estrada, não é, pela fácil comunidade de acesso ao mercado, Rodrigo Bocamores. O município de Bocamores é uma lenda que está aqui, mas a realidade tem estrada. O governo não é um lugar que está aqui, mas em 2023, 2024, o governo tem que ter um plano de saúde. O senhor se informa. A estrada não é triste, mas não é difícil. A dificuldade é a dificuldade do acesso. O presidente do Instituto de Gestão de Equipamento, Hermana Zilda da Costa, declara que a IJIP, pronto atorada a estrada SIRNB, liga para o posto administrativo Cailaco, para gerir o pedido oficial do autoridade local. O processo normal é que a autoridade SIRNB faz o pedido do IJNB, retentou a aprovação do IJNB, para o Departamento de Estudos Técnicos, depois orienta o Fila Fala e o Engenheiro SIRNB, para o FOTIDADOS e o FATEM REFEREN. FOTIDADOS para o SIRNB, presidente. Para a turra Tene, máquina rira, tipo de máquina saída, duração, serviço, semana rira, e o FATEM REFEREN. Ame se prepara combustível, ame se prepara peças, máquinas pesadas, para a comunidade SIRNB, para a comunidade SIRNB, para o terreno. A comunidade SIRNB, a comunidade SIRNB, a comunidade SIRNB e a áreas remotas. A estrada de DAUG, o posto administrativo Cailaco, liga para a SIRNB, o que o IJNB, desde o Tenerino do Acélio, mais até agora, a revalidação. A estrada de DAUG, a comunidade SIRNB, a comunidade SIRNB, a maior parte do movimento do tempo. A estrada de DAUG, a malha na vila, o posto administrativo Cailaco, não é a SIRNB, em condição quase quilômetro Rua NULUM. Agustin da Costa, GEMEN Agustin da Costa, GEMEN